Olá meus amigos do canal Rova Sobre Rodas. Hoje um vídeo para você que é entusiasta por carro esportivo. Sim gente, a gente está falando do famoso, do poderoso Golf GTI. Sim, o Godzilla alemão. Sim gente, ninguém olha para aquele Golf e diz que, meu Deus, que potência, que carro esportivo. E ele com o seu belíssimo conjunto EA888, sim, o famoso TSI 2.0, faz milagre. Inclusive na mão dos preparadores que fazem ainda mais milagre com esse motor. É um excelente conjunto, câmbio de dupla embreagem banhada a óleo, usa a mesma plataforma MQB do Polo GTS. É a opção mais completa que você pode ter em cima da mesma plataforma do Polo GTS, quando o requisito é diversão sobre rodas. E não é só em termos de equipamentos, tá gente, porque o Golf sim era bem completo, interior forrado, com material soft touch, couro, tecido, capricho. Até teto solar tem, opcional, mas tem. A suspensão traseira, por exemplo, no Golf GTI, independente em todas as rodas. Ou seja, eixo traseiro, o Multilink. A sétima geração do Golf, pessoal, conhecida mundialmente como MK7, veio inicialmente importada da Alemanha logo após o lançamento em 2013. Mais tarde passou a vir do México. E nada contra a qualidade da produção mexicana, mas tem um porém importante. Esta versão perdeu o freio de mão eletrônico, deixou de ser o botãozinho para virar a boa e velha alavanca. Ou velha alavanca, né? Bom, pelo menos para dar cavalinho de pau, não é mais fácil do que apertar um botão. Você nem funciona se apertar um botão para dar cavalinho de pau. Bom, mas em 2016 ela passou a ser produzida no Brasil, inclusive. E inclusive o Golf GTI foi o último Golf produzido no Brasil, porque as versões anteriores saíram de linha antes. Então em 2019 você encontra ainda Golf GTI produzido no Brasil. Com o seu excelente motor 2.0 TSI EA888 de terceira geração. E ele tinha 220 cavalos a 4.500 giros. 35.7 kg de força a apenas 1.500 rotações. Gente, é marcha lenta. Você pisou no Golf GTI, se gruda no banco e vai para trás. Depois ele ainda ganhou uma atualização nos últimos anos nacionais com 230 cavalos. Ou seja, ele dá uma senhora patada fazendo de 0 a 100 em apenas 6 segundos e meio. E passando de 230 km por hora de final. É um senhor de um carro. Ah, Rouvanir, mas afinal quanto custa essa brincadeira? Olhando aqui no site da WebMotors que eu peguei de exemplo para a gente fazer uma comparação e dar uma estudadinha. Olha só, a gente encontra Golf GTI a partir de R$ 99 mil, chegando a estratosféricos R$ 300 mil. Só que aí, né gente, o céu é o limite e a conta bancária também. Esse aqui que está R$ 300 mil, ele basicamente já tem todo um upgrade. Tem body kit e principalmente todo um kit de performance. Ou seja, já é aquele Stage 2 feito pela Rocket Performance, intake é da APR. Ou seja, qualidade de projeto. Mas são R$ 300 mil. Vamos gastar menos que você vai ser feliz também. Para isso, eu deixei aqui já alguns exemplos de Golfs com preço não tão baixo, mas melhor para a sua compra. Por quê? Vou dar alguns exemplos bem pragmáticos, gente. Guia de compra. Eu lhes recomendo ir comprar um Golf GTI com baixa quilometragem. No mundo ideal, menos de 60 mil quilômetros, só que no mundo ideal é quase impossível de achar com menos 60 mil. Então eu fiz aqui uma listinha com Golfs que estejam abaixo de 80 mil quilômetros. E tem bastante opção, 203 carros encontrados neste overview que a gente fez aqui na WebMotors. Não é complicado, mas é importante você buscar um Golf com baixa quilometragem. Já vou explicar para vocês o porquê disso. Então, pessoal, por que buscar um Golf com baixa quilometragem? Um bom motivo. A cada 60 mil quilômetros ou 3 anos, o que ocorrer primeiro, começa a troca de óleo do câmbio DSG. Sim, é isso que preconiza o manual e é muito importante você fazer. Só que muita gente não faz, porque é caro, gente. Ou então posterga, tipo assim, era 60 mil, faz até 80. Ou quando chega nos 80, bota o carro à venda e não fez. E aí que pode virar um problemão. Bom, por que essa troca era cara? De 2 a 3 mil reais, dependendo se você vai fazer em uma oficina especializada ou em uma concessionária. Só que ela tem que ser feita para manter a durabilidade do câmbio, gente. É o barato que sai caro, senão é uma bomba na certa. Por que isso? Porque este câmbio automático, na verdade, é um automatizado de dupla embreagem banhada a óleo. Ou seja, ele tem duas embreagens internamente e o óleo está ali para beneficiar que ele funcione bem. Sim, é para deixar mais macio, para refrigerar, tem toda uma funcionalidade do porquê. Só que qual que é o problema? É uma embreagem. A embreagem, o que acontece? Ela solta fuligem, solta sujeira. Ela se desgasta. E essas partículas vão parar no óleo. Então, se você não faz a troca do óleo, com o tempo o óleo acaba perdendo as propriedades e aí você compromete todo o sistema. Então, tem que sim ser feita a troca deste óleo. Não é barato, é aquela coisa, é uma alta tecnologia, mas vem com alto custo. Então, tem que se cuidar. É melhor você comprar um GTI com as manutenções necessárias em dia. Minimamente, confira se a troca da caixa de óleo foi feita dentro dos períodos, se foi feita a troca da bomba d'água ou quantas vezes já foi feita a troca da bomba d'água. Assim, gente, é um calcanhar de Aquiles, esse motor é A888. Até hoje, depois de mais de 15 anos, a dona Volkswagen continua com esse problema e esse motor continua dando essa manutenção. E não é barato, custa uns R$ 1.500 a R$ 2.000 de passagem trocar essa bomba d'água. E meio que tem que trocar pela original, ainda não surgiu no mercado paralelo uma bomba que funcione tão bem. Tão bem e não funciona tão bem, tá? Mas que dura e razoavelmente um certo tempo. Então, é uma manutenção cara. Esse motor é muito bom, muito forte, tanque de guerra, mas tem que se manter em dia. Então, minha recomendação é, só compre um Golf GTI com histórico de manutenção em dia ou, na dúvida, que tenha uma baixa quilometragem que não tenha comprometido ainda alguma coisa. Vamos ver que opções a gente tem? Então, pessoal, do que eu fiz aqui do nosso filtro anterior? Apenas coloquei um limite de 80 mil km por hora. Nem coloquei limite de idade. Pode ter vindo tanto dos alemães como os mexicanos e os brasileiros. Mas, olha só, já tem mais de 200 carros à venda com uma quilometragem até meio baixa. É claro que o filtro tem seus erros, como, por exemplo, esse aqui que colocou 110 km. Na verdade, deve ser 110 mil, né? No carro não vai estar zero quilômetro. Mas eu dei uma olhadinha aqui e achei um bem interessante para pegar de exemplo. Esse aqui, por exemplo, a venda em Lauro de Freitas, com 69 mil km. Por 120 mil reais, você leva um Golf GTI 2015 para casa. 2015 deve ser o mexicano. Com boa parte dos opcionais. E aí que entra a pegadinha na hora de você procurar seu Golf GTI. Muito ou quase tudo mil era opcional, tirando o motorzão e o câmbio. Para ter farol de Shannon era opcional, teto solar era opcional, banco de couro era opcional, banco elétrico opcional. Então aqui eu vou te dar esse aqui de exemplo, mas aí você vê o que é mais interessante para ti na hora de procurar. Eu particularmente acho o farol de Shannon meio que obrigatório, porque ele dá um visual muito diferente no Gol GTI. No Gol GTI. Antes fosse o Gol GTI, né? Jesus. No Golf GTI. Ele fica mais bonito porque ele tem um detalhezinho a mais e iluminação. Olha só, interior você já vê aqui o grande freio de mão de manivela, ou seja, a versão mexicana. Mas aquele detalhe técnico que muita gente prefere e eu recomendo também, que é os bancos de tecido quadradinho. O famoso quadriculado dos GTIs. Então olha só que graça esse Golf GTI com o banquinho em tecido. Muito bonito. Senhor de um banco concha, belo volante, interior caprichado. Mas por que eu peguei esse de exemplo? 69 mil quilômetros, anos 2015. Dentro daquela linha de manutenção, este veículo, apesar do ano, já deveria ter sido feita a troca de óleo pelo menos uma vez. Cada três anos, 2015 para 2018, e depois em 2021 também. Ou seja, deveria ter sido feita a troca duas vezes. Dificilmente o pessoal faz. Então procure bem se foi feito minimamente uma vez, ou com uma quilometragem baixa, como esse, ao menos de 70 mil. Para que de fato você não tenha problema. Garimpe, pesquise bem. O barato pode sair caro, então é melhor você procurar um Golf GTI bom de manutenção, do que bom de equipamentos. É melhor isso para não se incomodar. Vai por mim. E também, é claro, se você tiver interesse, uma coisa que você encontra com uma certa facilidade, são Golfs GTI já com mais potência, como esse aqui, de 340 cavalos. Um projeto feito pela Armada Performance, pessoal de São Paulo, muito bom, muito competente. Eles são realmente referência no Brasil. Com mais de 50 quilos de torque. Gente, esse Golf deve ser um senhor de um canhão. Então você encontra também Golfs já preparados. O teu objetivo já é, digamos, dar um passo além. Nós te ajudamos a escolher. Gostou disso? Contribui aqui com o canal Chave Pix do canal. Qualquer contribuição que você nos mandar, auxiliar muito a gente a trazer mais conteúdo para vocês. Enquanto isso, eu vejo vocês aqui no próximo vídeo do canal, recomendado de acordo com as suas preferências. Grande abraço do Rova. Este é o canal Rova sobre Rodas. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo.